Oi meus amores lindos do meu coração, gente! Enfim, essa mala já tá pronta, agora eu vou fazer a malinha de mão, só não vou colocar os produtos de maquiagem ainda, porque, ai gente, as crianças tão fazendo uma zona aqui no quarto, olha só, tá vendo só? Pode chorar, não é bagunça. Gente, vamos colocar aqui, tem algumas coisinhas aqui, eu tô levando muita coisa, sempre que eu vou pra casa da Raquel, eu levo o mundo, o mundo inteiro, é muita coisa, mas também porque, gente, lá as crianças brincam, aí eu tô sempre trocando a roupa deles, porque cai água, cai bebida, suco, enfim, aí tem que ficar trocando, e outra coisa, eu tô exagerando, mas ontem a Raven, ela me ajudou a fazer as malas, só que a Raven falava, põe esse, põe, não, põe esse que vai combinar com esse, aí eu ficava confusa e coloquei tudo. Enfim, vou levar essa blusinha, e eu vou fazer assim, ó, vou levar esse casaquinho, sapatinho, né, colocar no carro, moletom, calça de moletom tem que ter, porque é confortável, e nós vamos voltar ou na quarta, que eu acho que vai ser quarta, porque quando eu tô na casa da Raquel, ela não deixa eu vir embora, ela sempre fala, fica mais, fica mais, mais um pouco, amiga, aí eu fico mais um pouco, só que eu não posso ficar, tipo, depois de quarta, porque quarta-feira vai ter o Open School, que é pra conhecer a escola que a Giovana vai estudar, conhecer os professores, aí eu vou mostrar pra vocês, nos seus próximos vídeos. Hello, Nexi, how are you? Você viu? Meu pijama, vou levar. Pijaminha. Um shortinho, é bom ter. Shortinho. O amigo do Rick tá vindo aqui, vou levar meu sutiã. E ele vai trazer o filhinho dele. Minha casa tá uma bagunça, gente. Eu vi que ainda convida a gente pra vir pra cá. Mas deixa. E eu gosto de sutiã assim também, ó. Que é gostoso, de pano, sabe? Cinto. Vou levar três. Nem preciso levar esse preto, mas eu vou levar. Eu vou levar meus favoritos, que são esse. Assim. E aí eu vou passar maquiagem ainda, mas primeiro eu vou fazer comida pra gente comer o almoço, né? Do dia. Cinta, que eu uso às vezes, dependendo do vestido. Porque tem blusa que marca, eu não gosto. Por exemplo, essa daqui marca. Então eu tô sem. Aqui tem... Algumas calcinhas, mas eu vou deixar porque eu tô levando mais lá. Eu vou colocar, né? Enfim. Aqui na malinha. E agora só faltam os produtinhos, né? Ah, ainda tem mais coisa ali em cima. Sutiã. 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 Beige. E assim, sem alça, porque é bom ter se eu tô usando uma blusinha branca. Se eu querer usar o sutiã, beleza. Meia. Pra mim e pro Wiker. O da Giovanna tá na outra mala. Olha, tem escova de dente de pasta. Das crianças aqui. Não sei se vocês sabem. Tá bom. Tá bom. Tô indo. Perfume. Passa de dente. Vou levar só por precaução. Tá assim. Vou deixar assim porque as maquiagens estão no banheiro e não precisa colocar agora. Gigi, você pegou meu Kindle? Abre. Pega pra mamãe. It's under the bed. It's under the bed. It's under the bed. Can you take it? Can you take it? Can you take it? Pega daí, Gigi. Vou fazer um peixe. E eu vou fritar aqui na air fryer. Deixei ele marinando a noite inteira. Vou fazer comida, tá? Eu temperei esse peixe ontem e deixei ele a noite toda. Então eu tenho certeza que o cheiro tá maravilhoso. E o gosto também, né? E aí eu vou fazer um arroz pra completar. Tá muito bom o cheiro. Eu só coloquei sal, pimenta do reino, alho, limão, né? E páprica defumada. Não, não é defumada não. Na verdade foi o colorífico, o coloral. Vamos lá. Quero manchar. Eu vou fazer três agora. E vou temperar e fazer o arroz. Olha só. Eu vou temperar e fazer o arroz. Gente, agora eu vou amassar o alho, que eu adoro amassar o alho. Bem amassadinho, com sal. O Rick tá dando banho nas crianças, uns três de uma vez, pra adiantar, né? Senão eu fico presa e não consigo dar conta de nada. Graças a Deus eu fiz as coisas ontem, né? Coloquei as roupas nas malas. Porque eu levo muita coisa. Depois aqui do almoço eu vou editar vídeo. Eu tenho que ter pelo menos um vídeo pra segunda. Porque se eu não postar vídeo na quarta, eu posto na quinta. Entendeu? Mas eu tenho vídeo pra amanhã, pra hoje, que é sexta. E um pra... Segunda. Segunda. Tem que ter um vídeo pra segunda. Eu vou ter que mandar um vídeo pro meu editor, do outro canal, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto